Mano, bagulho sério mesmo. Eu tinha acabado de casar, mano, e eu dormia num colchão no chão porque não tinha cama, tá ligado? Eu conheço essa história. Poucos meses antes de eu lançar o e-book, eu tinha vendido o meu Playstation, mano, pra poder pagar o condomínio, tá ligado? Eu já vi você falando disso. É, porque tipo assim, tinha quebrado o gás lá de casa, né, o bagulho de gás do chuveiro. E pra eu poder arrumar, era a maior prioridade, eu tive que escolher entre o condomínio e o gás, tinha dado R$600. Arrumei o gás. No que eu arrumei o gás, faltou pro condomínio. Aí tive que correr pra vender o Playstation pra pagar o condomínio. Então tipo assim, essa era a condição que eu tinha. Correria, trampo, nunca fui lá que passou o fome, mas mano, correria e trampo, busão. Mano, eu voltava a pé do trampo, tá ligado? Era um bagulho louco assim. Eu tô trampando tabuão, mano. É, a gente trocou aquela ideia. Atrás do extra lá, tá ligado? Atrás do, tô ligado, cara. E aí eu lancei esse e-book. Mano, do nada, em uma semana, eu fiz mais de R$100 mil conto. Mais de R$100 mil? Não, sem querer, pá. Então explodiu, mano. Porque a gente ainda não conseguiu fazer isso, a sua cabeça nesse momento, qual que é a brisa, mano? Explodiu a cabeça. Porque ainda é emocionado, ainda é tudo novo. Então não dá pra mentir, falar, ah, de boa. Eu já imaginava. Não. Eu dei socha com o bagulho. Não, eu não esperava fazer tudo isso. Foi um dinheiro que eu nunca vi na vida de uma vez. Sim. E olhava pra tela e falava, isso é meu, mano? Tá ligado? R$100 mil. R$100 mil hoje pra vir sem maldade. Não. Você já espera, é o mínimo que ser um exemplo, né? R$100 mil é um mês ruim, tá ligado? Certo. Só que na época, era tão, tão aquém, mano, tão diferente de tudo que eu já pensava em viver. Tipo, mano, eu não ganhava quatro. E os quatro não pagavam a minha sobrevivência. Quanto mais ter R$100 mil, né? E aí, no que eu ganhei isso, eu fiquei pasmo. Só que eu dei sorte pra... Eu dei sorte no seguinte. Eu lancei esse e-book pela Hotmart, né? Vocês manjam que é a plataforma que hospeda infoprodutos. E aí, no que eu lancei esse e-book por essa plataforma, eu tinha aberto o meu cadastro na Hotmart via pessoa física. Eu não tinha aberto o CNPJ. Certo. Porque eu nem esperava que fosse vender tanto. Podia sacar R$2 mil por mês. Perfeito, irmão. A Hotmart só permitia saque de R$2 mil. CNPJ é livre. CNPJ é livre. Perfeito. E aí, eu falei, mano, que brisa. Por um lado, me ajuda a controlar meus impulsos. Sim. Por outro, eu... Me ajudaria muito em algumas outras coisas, né? Lavado. Daí, eu peguei e falei, ah, mano, então eu vou fazer isso. Vou deixar esse dinheiro aqui na Hotmart, vou sacando dois por mês. E vou com calma, mantendo o meu trampo. E vou empreendendo paralelamente online. Se o bagulho virar, eu abro um CNPJ e saco tudo e vejo o que faço. Então, tipo, eu tive esse tempo de conseguir respirar quando eu vi a grana. Porque se de cara eu sacasse 100 conto na mão, talvez eu não administraria tão bem quanto eu administrei. Caralho, pode te fazer uma pergunta? Todos. Eu consigo, nesse caso aí, você abrindo um CNPJ, você consegue trocar na Hotmart? Sim, mano. É isso que eu ia perguntar. Eu tava dupla perguntando isso. Consegue. Já tinha cadastrado como CPF. Eu tinha cadastrado como CPF e, justamente, eu me incomodava de não poder sacar toda a minha grana, né? E aí... É que foi o que você explicou. Por um lado foi bom, né? Depois de determinado faturamento atingido lá, você ganha um gerente pessoal de conta, né? Que é como se fosse um gerente de banco. Tem uma fita na Hotmart, tem isso? Tem. Eu tenho dois gerentes hoje, tá ligado? Na verdade, três. Um que é técnico e dois operacional. Sim. E aí, ele surgiu do nada no meu WhatsApp, uma pessoa falando, oi, tudo bem, Vini? Eu sou... Eu nem lembro o nome da mina. Acho que era a Júlia. E ela falou, eu sou a Júlia e eu vou ser a sua gerente de conta da Hotmart. Então, a partir de agora, você pode falar diretamente comigo. Porque, tipo, já era um faturamento relevante, né? Porque o meu e-book não parava de vender. Eu vendi 13 mil e-books em um ano. Entendeu? Caralho, irmão. Só desse e-book aí do coach, tá ligado? Foi mais de 13 mil vendas, tá ligado? Então, eles percebendo isso, me trouxeram uma gerente pessoal de conta. E aí, eu cheguei nela e falei, ô, Júlia, então, mano, só que aí, eu tô com esse saldo todo aí travado, eu preciso... Quero meu dinheiro. Só abrindo o CNPJ, aí você altera o teu cadastro lá, internamente, você troca o CPF pro CNPJ e você pode desfrutar do teu dinheiro. E até então, mano, eu falei, ah, foda-se, não vou abrir o CNPJ porque eu vou ter custo. Na época, eu ainda trampava, eu ainda não tava seguro com o meu salto pro mundo digital, tá ligado? É, porque mesmo se você, desculpa te cortar, mesmo se você abrisse uma MEI, já passava o faturamento. Isso. Não podia, tinha que ser empresa mesmo, né? Eu nem cheguei a abrir MEI nunca, tá ligado? Entendi. Aí, eu esperei, eu tive paciência, eu continuei gerando conteúdo, eu empreendi paralelamente em gerar conteúdo na internet, enquanto eu tinha meu trampo. A minha vida nesse período foi uma correria sem comentários, tá ligado? Era absurdo, tipo, mano, eu acordava quatro da manhã, eu dava consultoria, ao mesmo tempo que eu produzia conteúdo pra feed, pra story, e aquela coisa, eu trampava das sete até quase seis da tarde, e fimão. Foda. Aí veio o segundo e-book em 2019, que já era um e-book nada a ver com fitness, porque justamente as pessoas sempre curtiram a minha forma de ver as coisas, tá ligado? A minha mentalidade, o meu papo de visão, o meu papo mil grau. Eu sou um deles, irmão, de verdade. E aí, eles viam muito os meus stories dando, mano, papo de visão, e eles chamavam, os meus seguidores, minha base de seguidores, eu nem tinha tanto, tá ligado? Mas eles chamavam as minhas ideias de tapa na cara. Eles falavam assim, pô, Vini, você só dá a tapa na cara da gente, tá ligado? E tal, e tal, e tal. Eu falei, fô, mano, mano. Eles falaram, por que você não faz um e-book de tapas na cara, compilando os seus stories de tapa na cara? Eu falei, pô, boa ideia. Isso veio de seguidor, você recebeu essa mensagem que deu em sites vindo. Mano, a minha empresa nasceu dos meus seguidores, depois eu vou contar isso pra vocês, mano. Foda. Tá ligado? O meu negócio, que hoje é um modelo de negócio que vale muitos milhões, veio dos seguidores, mano. Por isso que eu sou tão grato à minha base. Mas peguei e fiz esse e-book, 32 tapas na cara. Por que 32? 32 é o número da sorte, era o número da minha casa, na minha goma, lá na minha vila. Tá ligado? Jardim Bofiguilhore, salve pra você. Ah, você é de lado bom, Faviado? Salve. Caralho, meus parceiros é de lá. Você não é de lá? É, nasci lá, mano. Traz o Rabir, espalha. Vitinha, você traz o Rabir. Caralho, mano, mentira. É, você tem a cara dos meus parceiros mesmo. É, Poetisa Colombina, mano, era o nome da minha rua, não sei se... Caralho. O Vitinho mora lá. Você mora no bom? Poetisa. Ah, eu já logo sei, mano. Perto do Jeca ali, né, do Jeca Jones, né? Olha, mano. Então, eu morava lá, morei lá, minha infância, né? Alô, Felipão, abraço, velho. Até meus 20 anos, eu era lá, o Jardim Bofiguilhore, Rio Pequeno, e minha casa chamava 32. E aí, eu aproveitei o número 32 que, tipo, eu tenho tatuado, o número da sorte. Tem um pouco de tatu, né? Vocês repararam. Vai procurar o 32 aí, velho. É, tá na perna. E aí, mano, eu peguei e falei, eu vou lançar o livro 32 Tapas na Cara, que são 32 pensamentos meus. Então, o livro tem, tipo, menos de 40 páginas. Sabe aqueles livros pegados a... Como que é aqueles livros frescos pra caralho, mano, que é uma mensagem por dia que você vê? Sabe aquela... Sei. Você sabe o que eu tô falando? É um livro que você vê uma mensagem por dia, tipo... Eu não lembro o nome da estrutura desse... Mas é pra te motivar naquele dia, tipo isso. Isso, é. É um livro de mensagem fofa. Certo. Tipo, ah, ame, não sei o quê. Quase que pegado religioso. Nada contra. Eu tenho isso aí. Só que, justamente por eu ser mais agressivo nas mensagens, eu copiei o modelo e transformei ele em modelos de tapa na cara. Então, tipo assim... Nas suas mensagens. Isso, é. Tipo, começa, ah, você não é um vencedor. Se você é feio, a culpa é tua. Esse tipo de mensagem, tá ligado? E aí, mano, bombou também. E aí, eu vendi ele em maio de 2019. Eu ainda trampava em escritório. Ganhava mal pra caralho. Mal pra caralho, né? Mano, Deus até me perdoe falar isso. É que hoje, mal pra caralho... Perto do que você ganha hoje, entendi. É, tá ligado? E aí, quando eu lancei esse livro, eu falei, mano, chega. É o salto. Foi mais de 100 mil contos, quase, tá ligado? Também, em uma semana. E eu falei, mano, eu vou viver de internet, tá ligado? E aí, mano, eu tava com a ideia de escrever outro livro, porque eu não tinha ainda ideia de que eu podia fatorar muito mais se eu tivesse um curso e não um livro. Porque o livro, você tem que respeitar o comportamento de mercado de precificação. Não dá pra você vender um livro a mais de 50 contos. Tem que ir. E eu falei, mano, firmeza, mano. E eu não tinha criatividade suficiente pra ficar lançando livro toda hora. É necessário... É. O livro não é banana que você produz, assim, né? Você tem que... É uma resposta fazer um livro que seja da hora, senão você vai se queimando, né? Sim, com certeza. Só que, nesse meio período, um amigo meu que é médico e que passou uma barra na vida, fodida, que chama Pietro. Inclusive, mano, salve pro Pietro Manalino. Salve, Pietro. Alô, Pietrão. Que irmãozão meu. Ele me chamou pra escrever um livro chamado Inabalável, tá ligado? Porque a gente tem histórias de vidas, assim, histórias de vida muito... Puta, mas não posso falar que minha história de vida é dura, mas... Bastante vivência, tá ligado? Tanto eu quanto ele, né? E, porra, eu citei ali, mano, desde vivências do exército, até vivências de, tipo, ter perdido amigos, de ter perdido... O senhor fez exército. Você serviu, né? Serviu. É, eu servi por um ano e meio na Polícia do Exército de Osasco, tá ligado? E aí eu trouxe relatos ali de vivência que ajudaram a moldar minha mentalidade nesse livro chamado Inabalável, que eu lancei junto com o Pietro, meu parceiro. E a gente lançou, foi o último livro que eu lancei ainda em 2019. Aí firmão. E aí Obrigado.